A profecia de José Dirceu é apenas uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, o que é bem diferente de ganhar uma eleição. Nunca a polêmica afirmação de José Dirceu, no final de 2018, fez tanto sentido. Nesta semana, a oposição voltou a apelar para a Suprema Corte, desta vez para derrubar a PEC dos precatórios. Medida esta que acaba de ser aprovada em caráter emergencial para garantir aos pobres a renda do Auxílio Brasil. A esquerda, mais uma vez, mostra sua verdadeira face, quando o assunto é o povo brasileiro. O que foi aprovado no Congresso é um projeto de esquerda. É Brasília liberando verbas para a base e o povo ficando dependente. Mas o que estranha é que a esquerda não quer que isso aconteça. Ou seja, quando eles estão no poder, eles fazem projetos como esse que foi aprovado pelo Congresso para tornar as pessoas dependentes. E você, o que pensa sobre isso? E você, o que pensa sobre isso? E você, o que pensa sobre isso?